Está a ilva também, São Simão pode registrar 27 graus daqui a pouquinho e Tirapuã fica com 29. À tarde a sensação térmica pode ser maior também, viu? Isso porque a umidade cai, vai continuar ventando quente, então a sensação, dependendo de onde você estiver, pode ser maior. E tu verava que começou o dia com 13 graus, alcança os 28, logo mais, e em Barrinha a máxima prevista é de 29. Aqui, desenhadinho na imagem atualizada de satélite, é uma frente fria, ela já se formou, já levou chuva para alguns lugares. Apesar da gente ter essa formação desse sistema, ela está afastada, então ela não consegue passar aqui no meião, onde a gente fica. Aqui está tomado por uma massa de ar seco, por isso que não tem previsão de chuva para cá, só para esse cantinho aí que você vê, principalmente amanhã, que é amanhã que essa frente fria deve chegar a São Paulo. Então, aqui e ali, aí sim, pode ter uma chuva, mas nada demais também, não é aquele acumulado maior de 10 milímetros. Muita gente nem vai ver essa água caindo, tá? Isso porque a gente precisa de uma frente fria em cima do estado para ter resultado aqui na nossa região. Aí, com isso, temos alerta para baixa umidade do ar. Ontem, Barretos, Guaíra e Tuverava tiveram umidade em torno de 20%, que é no limite ali entre atenção e alerta, bem longe do ideal para a nossa saúde. E hoje, de novo, algumas cidades podem até entrar em estado de alerta. Aí, então, fica aí essa notícia, que é a diferença da mínima para a máxima. Então, não só a secura mexe com o nosso organismo, com a nossa saúde, mas é essa diferença também, né? A gente tem que começar o dia agasalhado, depois aí já está aquele calorão, então você tem que tentar aí se virar. Para a Pontal, tudo igual, temperatura subindo, tanto mínima quanto máxima. Hoje, registro de 15, na segunda, mínima de 16, logo de manhã. E à tarde, máximas variando de 28 até 32 graus. Nada de chuva para batatais também, com mínimas de 18. Você vê aqui até terça-feira, máximas de 29, 30, 31. Tempo bastante ensolarado em toda a região. Ah, mas e a chuva, hein? Seja bem.